O doutor entrou. Doutor, pode entrar lá pra gente começar, tá ok? Obrigado. Aqui na live, a Isabel Amadeu, pode falar. A Isabel tá querendo ter. É, pode falar. Agora? Só tá chegando junto a live aí. Quero agradecer a presença na audiência aí, né? A Isabel Amadeu. A Sandra Mene. Sandra Mene. Aline Bonifácio. Aline Bonifácio. A Jéssica Lara. Jéssica Lara. Também tem o Jacinto Júnior. O Jacinto Júnior. A Lara Campi. Lara Campi. O Gabriel Marques. Gabriel Marques. Tá todos chegando aí pra prestigiar o nosso... O tema é muito importante no dia de hoje. Vai ser ele na... A Shirley Maria acabou de entrar também. A Shirley Maria acabou de entrar também. Fernando Biagini. Fernando Biagini. Tá me vendo bem aí, Araújo? Tranquilo? Tá ok, doutor. Só vou tirar aqui o exemplo da primeira conversa, né? Mas nós estamos num ambiente controlado aqui, não tem aglomeração de pessoas, né? Então a gente consegue tirar aí a máscara pra poder comunicar melhor. Então eu vou iniciar aqui a segunda live, né? Do movimento Maia Amarelo, com o plano de fundo aqui, né? Temos como plano de fundo esse mês o Maia Amarelo, que a gente já adiantou enquanto estávamos testando aí, né? O equipamento. Que é um movimento mundial de conscientização, né? Pra redução de acidentes de trânsito no mundo todo. Então, tanto o Poder Público quanto a iniciativa privada se unem nesse mês, dão ênfase aí na atividades, né? De vulto pra disseminar o tema trânsito seguro pro maior número de pessoas. Porque realmente o problema trânsito, ele tá no mundo todo. E o tema, inclusive, da live hoje é os reflexos que isso causa no ser humano. E o movimento Maia Amarelo, ele tá aí pra isso, né? Pra disseminar o tema trânsito seguro pro maior número de pessoas. E esse mês agora, também temos como plano de fundo, além do movimento Maia Amarelo, a questão da pandemia, né? Inclusive, essa atividade, ela é feita nesse esmoço. Porque, infelizmente, o contexto atual possibilita as atividades rotineiras do departamento, que, via de regra, são coletivas, né? A gente faz abordagem de palestras, atividades com crianças, com terceira idade. Então, essa questão da pandemia impossibilitou esse tipo de abordagem. Então, tudo, a gente tem que continuar a disseminar o tema trânsito seguro. E, por conta disso, né? Até seguindo aí a linha do Departamento Nacional de Trânsito, de outra entidade de trânsito, a gente está fazendo aí atividades de conscientização de educação mediante plataformas digitais, né? A exemplo de hoje, o Instagram. A primeira live foi feita na plataforma do Facebook. E, com isso, a gente consegue continuar passando o tema de trânsito seguro pras pessoas, ainda que com esse problema atual, que, se Deus quiser, a gente vai conseguir superar isso, mas sem interromper as atividades, certo? O tema hoje, pessoal, é os impactos dos acidentes de trânsito na saúde humana. A saúde humana não é afetada somente por doenças. Tem uma série de fatores que afetam diretamente a saúde humana. E o trânsito, o acidente de trânsito hoje, hoje, mas já tem um tempo que está assim. Ele é um dos fatores que mais comprometem a saúde e até a vida humana, né? O acidente de trânsito hoje realmente é um problema de saúde pública. E a gente vai tratar um pouco na live aqui hoje. A primeira live foi de o trânsito e a pandemia, né? Algumas questões relativas ao trânsito e a pandemia, que tirou algumas dúvidas. E hoje é sobre os impactos dos acidentes de trânsito na saúde humana, né? Nesse sentido, a participação que eu vou apresentar daqui a pouco do participante de hoje, que é uma pessoa que vai responder algumas perguntas nossas específicas sobre esse reflexo, né? É uma pessoa totalmente gabaritada para estar respondendo essas questões. Eu sou Luiz Araújo, né? Eu sou, atualmente, eu atuo como gerente do Departamento de Educação de Trânsito da Transerp, a Transerp, que é a entidade executiva de trânsito de Ribeirão Preto. Então, todas as questões de trânsito relativa à circulação, estacionamento e parada em Ribeirão Preto, a Transerp é responsável. Nesse sentido, tem os departamentos de engenharia, fiscalização e educação, que nós, como Departamento de Educação, trabalhamos com conscientização e educação de trânsito, desde a mais tenha idade até a terceira idade, né? Hoje, nós temos aí com o roteiro, já passei para vocês a questão do Maio Amarelo, né? A Transerp ela continua fazendo a parte dela de disseminação de informação mediante, além das lives, postagens nessas plataformas, né? Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, de conteúdo de conscientização e educação, que está sempre proliferando isso aí. Então, é pede que as pessoas repliquem isso, compartilhem isso, né? Vê uma postagem lá, uma plataforma dessas, compartilhe, que a gente vai conseguindo alcançar um maior número de pessoas. Por exemplo, já comentei a live da semana passada, no momento ali que estava ocorrendo, tinha uma adesão, mas depois chegamos a 6 mil pessoas de alcance, que vai ser muito interessante, porque fica lá a live gravada, né? E a pessoa pode depois assistir e compartilhar, e essa renda vai aumentando. Então, atenção, e o bacana desse tipo de abordagem virtual é essa possibilidade de alcançar o maior número de pessoas, ok? Então, a gente replica tanto nos canais oficiais da Transerp, quanto na Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, a já vez que a Transerp é ligada à Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, certo? Pessoal, vou falar aqui agora rapidamente sobre um resumo da curricular do convidado, né? Até falei, se for falar tudo, o currículo do doutor. A gente fica aí até o final da live comentando aí. Vou falar só o que ele tem de atribuição, de capacitação relativa ao tema, tá? O tema hoje é sobre o impacto dos acidentes de trânsito na saúde humana. A gente vai dar uma contação um pouco maior sobre as crianças. A criança realmente é o que a gente mais protege no trânsito. A lei protege, a entidade executiva de trânsito protege, os pátios protegem. Então, a gente vai dar uma ênfase maior, porque realmente é o bem maior que nós temos, né? Então, o doutor Ricardo Santos de Oliveira, que vai representar hoje a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica, né? E é neurocirurgião pediátrico, né? A gente vai falar em neurocirurgião, já traz uma cotação bem complexa, né? Em pediátrico ainda, mais ainda. Com ênfase em traumas neurológicos, né? A gente vai falar um pouco, os traumas de acidentes não são só aqueles físicos que ficam aparentes, né? Eventualmente uma fratura, algum tipo de lesão, mas principalmente os neurológicos, né? Ou até psicológicos, e ficam uma sequela para o resto da vida. Enfim, então ele tem essa capacitação. Ele é livre docente, pessoal, no Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Pediátrica, da USP, certo? Atua atualmente na divisão de neurocirurgia da USP, do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Pediátrica, e é docente no curso de pós-graduação em cirurgia e anatomia da USP. Reduzi bastante, tá, pessoal? Além de ser, evidentemente, o presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica e a sociedade a qual, a entidade a qual ele representa hoje aqui no nosso aluno. Então, mais do que comprovado, a gente agradece já a participação, um convite que, de pronto, ele aceitou, para estar dando a sua contribuição dentro da sua área de atuação, para aqueles que têm contato com a nossa live de hoje, para explicar realmente como é que é complicado a questão de acidente de trânsito, os reflexos que eles vão além da cena do acidente. Então, ele, representando a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica, vai participar conosco aqui hoje. Seja bem-vindo, doutor. A gente agradece, mais uma vez, ao senhor ter, de pronto, aceitado o convite, para a gente, juntos, nesse pequeno espaço, conseguir trabalhar um pouco sobre o tema. Para hoje, bom dia, antes de tudo, né? Bom dia a você, bom dia a toda a equipe aí da Transet, que realmente faz um trabalho muito importante de divulgação, divulgação, de conscientização a respeito da prevenção dos acidentes de trânsito. E em meu nome, em nome da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica, é um prazer estarmos aqui hoje, nessa manhã, conversando sobre um tema extremamente relevante e que, mais uma vez, bem lembrado aí pela Transet. Então, estou à disposição aqui para que a gente possa fazer uma boa conversa nessa hora. Tá ótimo. Então, pessoal, como já havia adiantado, né? Eu vou citar para vocês que acompanham, se você tem vontade de me comentar alguma coisa e até fazer algum questionamento dentro do tema nosso aí, que a gente consiga, inclusive, repassar, né? Sempre que a gente tem a oportunidade de ter uma pessoa para responder algumas questões mais complexas, mais sofisticadas, aí no gabarito do participante. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma questão relativa ao tema, sinta-se à vontade de usar aí a ferramenta do Instagram para fazer um questionamento, né? Que a gente, de pronto aqui, repassa o questionamento para a gente ter a, de eliminar essas dúvidas. Eu vou levantar agora, pessoal, para dar a introdução aí à conversa, os números atuais de acidentes de trânsito em Ribeirão Preto, né? Atualmente, a Transerp e outras entidades executivas de trânsito utilizam para dados estatísticos de acidentes, né? A plataforma InfoSiga, que é uma plataforma do estado de São Paulo ligada à Secretaria de Governo. Por quê? Porque ela reúne todos os bancos de dados, tanto da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, do SAMU, consegue, num banco de dados uniforme, tabular e divulgar os acidentes de trânsito. Então, fica mais confiável a informação, mais precisa. Então, as entidades de trânsito estão usando aí, desde 2017, essa plataforma, que ela vem, com o tempo, sendo melhorada, essa ferramenta. As pessoas que querem domínio público, a gente pode procurar lá nas redes sociais, que você vai ter acesso aos acidentes de trânsito. A partir do ano passado, inclusive, acidentes de trânsito sem óbito, com vítimas, né? Tem as mansões de criticidade, calor, tem as questões que você consegue ali ter uma noção como realmente o problema acidente de trânsito está sério e está próximo a gente, né? Ainda que, desde 2007 para cá, houve uma redução ao latim nos acidentes de trânsito, a gente conseguiu ir reduzindo os acidentes de trânsito, né? Inclusive, de 2018 para 2019, tem uma redução muito expressiva na mortalidade aqui em Ribeirão Preto, tratamos-se de vidas humanas. Então, nunca é aceitável nenhuma vida que seja perdida no trânsito. Então, a gente vai citar aqui, de 2019 e 2020, o número de acidentes com vítimas e o número de óbitos, para a gente ver só em Ribeirão Preto e só em vias municipais, pessoal. Para a entidade de trânsito municipal, então, ela trabalha toda a sua jardinharia, a fiscalização e a educação relativa às vias municipais. Vias rurais, por exemplo, rodovias, estradas, fica a cargo de outra entidade executiva, no caso, o departamento de estradas e rodagem. Então, a Transair vai tratar sempre de vias municipais. Mas, tendo uma ideia, pessoal, já adiantando que esses acidentes que eu vou citar, eles são causados preponderantemente, né? Segundo o DETRAN, 94% dos acidentes no estado de São Paulo são causados por falha humana, acidentes com óbito. O acidente com óbito, pessoal, ele não é estimado, não é aproximado, é um dado concreto, porque tem perícia. Então, 94% de 10, quase que os 10 acidentes com morte no estado de São Paulo, eles são causados por falha humana. E a principal delas é imprudência. Tendo a geografia e a atrocidade como a principal causa. Então, em 2019, pessoal, para vocês terem uma ideia, Ribeirão Pedro registrou 3.584 acidentes de trânsito, não fatais, mas com vítimas. Tem mais, né, gente? Porque tem acidentes que a pessoa não faz o registro. Às vezes, porque está com problema de documentação do veículo, ou por algum motivo, não acaba fazendo o registro. Não está bulando o plano, que seria interessante para criar as medidas de prevenção. Então, é muito acidente. Com muitas vítimas, num ano, em dias municipais, que se vitimaram por acidentes de trânsito. 3.584. E desses acidentes, que vitimaram fatalmente, no ano de 2009, foram 43 óbitos. Então, é muita gente. São 43 famílias, né? Que, vamos dizer assim, vai saber como é que está digerindo isso, porque você perde um ente familiar por uma doença, cidade avançada, você já está meio, né, que preparando-se emocionalmente, mas um acidente de trânsito, ainda mais que a faixa etária atual, que mais envolve acidentes, são lá dos 18 aos 29 anos, é um negócio que, às vezes, a família não consegue trabalhar aqui. Já pode fazer um grancho, doutor, nesse ponto, né? O acidente de trânsito, ele traz um reflexo psicológico da pessoa que, muitas vezes, a família não consegue trabalhar aqui, não é verdade? É isso aí, né, realmente são dados alarmantes. Os acidentes de trânsito, nós sabemos que eles estão entre as principais causas de morte no mundo. Nós estamos agora no meio de uma pandemia, mas nós já vivemos uma epidemia de acidentes de trânsito, que não é só restrito ao nosso país, que a gente pode conversar isso no Brasil de longa data, nós ocupamos as primeiras posições em números de acidentes e mortes no trânsito todos os anos, e isso gera um problema de saúde pública, como você bem comentou na sua introdução. Então, os acidentes de trânsito, além de ser um problema mundial, e que afeta principalmente países em desenvolvimento, no caso, o nosso país, por exemplo, e tem um impacto, não só com implicações em termos de sequelas que podem adivir dos acidentes, como implicações físicas e psicossociais dos envolvidos. Nós podemos também falar um pouco aí, a loja da questão da alta demanda de leitos hospitalares. Os acidentes de trânsito, eles têm um impacto muito significativo no sistema de saúde público brasileiro, porque eles ocupam vários leitos, tanto de unidade terapia intensiva, que estão em evidência nesse momento, como também leitos de enfermaria, porque muitos pacientes têm que permanecer durante semanas em recuperação em ambiente hospitalar. Além do custo e do afastamento social que essas pessoas têm em decorrência dos acidentes. Então, realmente, o impacto é muito significativo para a saúde de uma forma geral. A gente até levantou isso na live anterior, nesse dado, nesse ponto que o senhor bem relacionou aí. 64% dos leitos atualmente dos hospitais, eles são ocupados por acidente de trânsito. E 50% das salas dos centros cirúrgicos também por acidente de trânsito. Pessoas oriundas de algum acidente de trânsito. Então, essa demanda, realmente, ela vai tirar um leito que, num quadro atual que nós vivemos, de pandemia, alguém poderia precisar tanto do leito quanto do trabalho médico envolvido para ele ter um atendimento adequado face ao coronavírus. Então, realmente, tem ainda esse reflexo. ele é um problema ordinário que já vem, o senhor falou, há muito tempo, que o acidente de trânsito já vem com uma questão de saúde pública e se agrava atualmente na medida em que, realmente, ele tira leitos hospitalares que pessoas poderiam estar utilizando para ter um atendimento adequado face ao problema atual que nós vivemos. E isso foi em 2019. Para agora, 2020, os dados, inclusive, nesse site que eu passei para vocês, eles informam dos 2020. Ah, isso aí, Tiago, dos 2020. Ah, está aqui, pessoal. Foram já registrados acidentes com vítimas sem óbitos, né? Acidentes que, de alguma forma, vitimou ali ao condutor ou algum outro envolvido. 773 pessoas já foram vitimadas até agora aqui em vias municipais de Rio de Janeiro devido a algum acidente de trânsito e já houve 14 homens. E é muito evento-morte em acidente de trânsito. A maioria, a gente ressalta que é no modal aí na motocicleta, que é um modal muito perigoso, que realmente não tem, a tecnologia automotiva ela vai se aperfeiçoando, contudo, a questão da moto, o condutor fica exposto no passageiro, então, desses 14 óbitos, se não me engano, 11 são de condutores de moto. Então, realmente, ainda que em situação de pandemia teve uma redução do número de veículos transitando nas ruas, a gente falou bastante disso na live passada, essa falsa sensação de segurança que causa um ambiente mais, vamos dizer assim, tranquilo, que diz respeito a volume de tráfego, implica na pessoa começar a inobservar alguma série de segurança, inclusive, tem um dado da chefia de controle de uso da via, aumentou o excesso de velocidade naquele limite entre 20% e 50%, registrado pelo medidor de velocidade, que a gente já falou na live anterior, a fiscalização é um serviço essencial, pessoal, então houve esse aumento na velocidade, naquela velocidade perigosa que ali entre os 20, 50% e até acima de 50% da máxima permitida na via por conta disso mesmo, a via mais vazia, a pessoa com aquela falsa sensação de segurança, ela acaba excedendo o limite de velocidade e colocando uma situação de risco realmente. Então, nesse quadro, que a gente já introduziu que estamos vivendo atualmente, que a gente já deu a introdução em relação ao número de acidentes com vítima e acidentes com óbvios. A primeira pergunta que eu faço para o convidado do doutor Ricardo é quais os principais, doutor, impactos dos acidentes de trânsito na saúde humana. A gente tem impacto, você já adiantou, objetivos ali, são aqueles impactos que no momento do acidente, na cena, já ficam evidentes, mas para o público em geral, eles não têm consciência desse impacto que vem depois. Não fica só distrito aquelas situações que ficam ali, nossa, que boa perna, a gente passa, vê a pessoa caída, com escoriações, às vezes acha que tudo ali vai ser resolvido ali. Contudo, o acidente de trânsito tem reflexos ainda maiores num segundo momento. Então, na opinião do senhor, dentro da área da atuação do senhor, quais são os principais impactos que um acidente de trânsito provoca na saúde humana? É, você salientou bem aí, Raúl, de uma questão que as pessoas em primeiro momento identificam o acidentado como um problema de saúde, como de fato é, ele vai ser atendido, muitas vezes tratado, em algumas situações até operado, enfim. A questão maior que envolve o acidente de trânsito é que ele gera outras consequências que são muitas vezes pouco avaliadas de uma forma geral. Por exemplo, você sabe que cerca de 200 pessoas por dia saem do mercado de trabalho por conta de acidente de trânsito aqui no Brasil. Então, é um número extremamente relevante, por quê? Isso vai ter um impacto na seguridade social. São pessoas que saem do mercado, muitas vezes essa saída pode ser temporária ou não, nós vamos falar um pouquinho mais para frente também essa questão da sequela que advém do trauma, mas o impacto ele não é só em nível da saúde do indivíduo, mas ele tem um impacto material, ele tem um impacto psicossocial muito significativo em relação a toda a sociedade brasileira. Então, o custo, não só em termos de vidas humanas, como você bem salientou, quer dizer, é um absurdo, nós temos aí praticamente um óbito por semana em termos aí fora da situação que nós estamos vivendo artificialmente agora, nós temos um óbito por semana numa cidade aí, vamos colocar aí uma cidade aí entre Grande Porte, que é Ribeirão Preto, em torno de 700 mil habitantes, é extremamente relevante esse número. E algumas perguntas que fica até para a gente discutir e pensar um pouquinho, qual é o impacto, por exemplo, de uma criança que quer os seus pais num acidente? Qual o custo social de um indivíduo que ficou, por exemplo, com uma deficiência permanente? Quer dizer, qual é esse custo tanto para a família quanto para a sociedade? Como vai ser o retorno desse indivíduo do ponto de vista do ajustamento familiar, social e profissional? após um acidente de trânsito. Então, são fatores que têm um impacto na saúde humana, ele é muito abrangente, ele não é só como você falou, aquela escoriação, aquela fratura que você teve naquele momento, mas vai muito mais além disso. É, nessa linha, realmente, a gente vê o acidente de trânsito, inclusive, doutor, muitos países nem usam a terminologia acidente mais, que o acidente nos remete, inicialmente, a um caso fortuito, uma força maior, algo que ocorreu, foi um acidente. Quando, na verdade, acidente de trânsito, da maneira que ele ocorre hoje, no Brasil, são ocorrências de trânsito, porque quase que na totalidade, eles decorrem de falha nova, enquanto condutores ou até pedestres. Mas o reflexo dele, posteriormente, que é desconhecido pela população, só é conhecido quando, infelizmente, alguém na família tem um acidentado, esse reflexo todo, inclusive, também, já faz parte da pergunta seguinte, tem que ser levado em conta. São medidas, são um gasto atual de previdência por organização, ou por sequela permanente, ou por evento morte, e isso é tirado de algum local. Você gasta, se não me engano, 51 bilhões de reais por ano, que é um gasto para esses fins organizatórios. você reverte esse dinheiro e aloca em algum outro programa público, você consegue ter os melhores. A gente tem que trabalhar mais na prevenção, porque depois do que ocorreu, realmente, esse problema vai ficar e ele vai se estendendo na medida que ele não fica só relativo ao acidente. Tem a questão laboral, a questão psicológica, a questão do pai de família desse acidente, como é que vai ficar realmente a questão da família socialmente. já nessa linha já é objeto desse tema. A pergunta posterior é como... A Fabiana está perguntando se o DPVAT tem essa finalidade. A Fabiana fez uma pergunta se o DPVAT tem essa finalidade. Ele tem, Fabiana. o DPVAT muitos confundem, ele não tem ligação com o dano do veículo. Então, a pessoa resolveu um acidente, deu um dano grave no veículo, o DPVAT não tem essa função material de conserto para o veículo. Contudo, a função do DPVAT é realmente indenizar a pessoa relativa a danos causados físicos. Mas ele tem um limite, tem um limite para gastos hospitalares que a pessoa tenha para o culto do acidente, e você tem um limite também quando ocorre o evento morte. No caso dos gastos hospitalares vai para o vitimado e no caso do evento morte vai para algum dependente ali. Mas tem um limite. Esse gasto muitas vezes não é o suficiente para realmente arcar com toda em caso de sequelas com todos os gastos e do evento morte nenhum diga. Tem essa finalização para a família mas o que fica aquele dinheiro vai ajudar em algum momento com alguns gastos ali mas o que fica depois conforme o doutor informou a capacidade laboral da família às vezes é o arrimo de família que consegue levar o pão para dentro de casa e não vai ter. Então vai ser o DPVAT que vai suprir isso. A ideia do governo seria essa mas ele não consegue e é um gasto muito grande que o governo tem com DPVAT principalmente por condutores de moto. Então sendo pergunta doutor é no sentido como superar as sequelas neurológicas ou psicológicas decorrente de um acidente ele transcende aquela questão de momento porque pessoas que por um acidente ficam com trauma até psicológica ela não consegue depois pegar um veículo não consegue e com isso ela restringe muito a capacidade laboral social da pessoa e como a gente conseguir superar esses eventos que tem esse resultado. Esse é um ponto muito interessante para que a gente possa discutir que é o impacto em relação aos problemas psicológicos que advêm após um acidente de trânsito. Esse a gente pode chamar como se fosse um lado oculto ou invisível das consequências dos acidentes de trânsito porque mais uma vez ele é um problema muito subnotificado e negligenciado pelas autoridades. Nos dois pontos nós temos condições de trabalhar. Primeiro a vítima o acidentado. O que acontece? Muitas vezes ele por si só se não expõe ou não procura uma ajuda específica para tentar melhorar o impacto que aquele acidente causou. e isso acaba levando um transtorno crônico em que algumas situações podem levar depressão, ansiedade, medo, que é o que você acabou de falar, quer dizer, a pessoa não quer se expor novamente ao trânsito, ao dia a dia, ela se limita e a situação mais complexa é o transtorno que a gente chama de transtorno do estresse pós-traumático. isso é um problema que ocorre muitas vezes em guerras, em situações muito catastróficas e que o indivíduo desenvolve um pânico frente àquela situação que ele viveu. Então, no ponto mais complexo dessas sequelas, digamos assim, desse impacto psicológico, sem dúvida seria o estresse pós-traumático. Isso tem tratamento, mas ele precisa ser, primeiro, identificado, quer dizer, a própria pessoa precisa procurar ajuda e também, do lado das autoridades aí, é desenvolver centros ou capacitar profissionais para que acolham aquelas vítimas de acidentes, de trauma, decorrência desse grande problema aí que nós estamos discutindo e que possa acolher essas pessoas para que reintroduza progressivamente essa pessoa em âmbitos aí familiares, social e até mesmo no trabalho. Nós temos pessoas, não só aqui, a pergunta específica foi em relação à parte psicológica, mas também a questão das sequelas geradas pelo trauma. Perfeito, a questão também é o reflexo, tudo dentro do tema que a gente fica, a gente está tentando trazer na conversa de hoje é o que está por trás, só dizer um tema interessante, que está aí obscuro, que não está ali evidente, às vezes a pessoa fala, se foi um acidente, a gente ficou lá com um dispositivo na perna, um gesso, ou aquelas gaiolas, é o que aparenta ser o resultado do acidente, contudo o que é mais importante são esses reflexos mais perene que ficam mais no tempo e esse senhor levantou realmente esse traço psicológico, realmente muitas pessoas que se envolvem em acidentes, a gente que trabalha com traumas faz um tempo, a gente consegue verificar isso, por não ter também bem pontuado um suporte aí pelo governo e a pessoa também não diagnosticar aquele traço, ela se cerceia de novamente voltar a dirigir, e hoje realmente a condução no veículo seja moto, seja carro, não só para a questão do trabalho em si, mas para a locomoção, mobilidade urbana mesmo, é essencial, então isso é um reflexo que causa, tem famílias aí que a pessoa que saía para fazer as coisas mediante a condução no veículo sofreu um acidente e não faz mais, trouxe um retardo social para a família por conta disso, então realmente a ideia nossa é levantar essas pessoas quando for conduzir o veículo não achar que o acidente vai trazer um reflexo só num momento ali, ah, ralei, eventualmente quebrei uma perna, que o principal são reflexos neurológicos, psicológicos, que muitas vezes a pessoa não consegue mais conduzir um veículo e aquilo fica, traz o prejuízo para a pessoa, para a família e para a sociedade, nessa linha, a gente tem a pergunta objetivamente, você já levantou, já acabou absorvendo a terceira pergunta, mas vamos fazer ela, que essa vez o senhor traga algum dado novo, quais são, quais os principais casos de sequelas físicas ou neurológicas gerados para o acidente de trânsito, o senhor adiantou algumas delas, o senhor pode levantar algum dado gerado físico que eu tenho conhecimento até de um programa que a gente faz parte por parte, que a gente vai lá e que a sala de trauma do HC é muito contingenciada por acidente de trânsito e que tem ali essa questão mais visível, que é a sequela física, o senhor consegue traduzir bastante a questão neurológica e psicológica, algum dado no sentido de que fisicamente qual que é a sequela que acaba mais debilitando as pessoas por conta do acidente de trânsito? É, senhor, eu já até ia citar essa questão do parque aí eu vou comentar um pouquinho a respeito disso, até acho que a Ana Helena ela entrou aí na live, é uma pessoa que é realmente um ícone aí, uma pessoa que leva à frente esse projeto, vou comentar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é algo muito relevante aqui na nossa cidade. Bom, sem dúvida, Araújo, vamos falar um pouquinho sobre a questão das sequelas físicas, nós falamos há pouco sobre as sequelas psicológicas e entre elas a vertente mais grave que é um estresse pós-traumático, em relação às sequelas físicas, de longe, as campeãs são as fraturas. Por quê? Porque você começou a sua live dizendo a questão do veículo aí, das motos, e realmente a moto é uma, um veículo de fácil acesso, ele é mais, financeiramente, ele é mais barato, e ele segue a questão da agilidade no trânsito e hoje ainda nós estamos aí com essa questão dos delígures, houve um aumento significativo das motos, a gente vê isso ao transitar aqui pelas ruas da cidade e seguramente as fraturas, porque quando você está com uma moto, a gente usa a palavra acidente, é claro, hoje esse termo deve ser substituído como ocorrência, porque a grande maioria das vezes não é um acidente, ele é provocado, ele tem uma causa por trás, mas ele é uma palavra consagrada aí no meio, assim, a gente acaba utilizando a palavra acidente mais por conta disso. Mas sem dúvida, as fraturas são de longe as campeãs em termos de sequela, porque muitas vezes elas podem tirar o indivíduo do mercado de trabalho, e vale lembrar aí um dado muito significativo que em relação às ocorrências no trânsito, elas incidem muito mais em indivíduos do sexo, do gênero masculino que jovens, ou seja, indivíduos que estão aí na faixa etária produtiva e isso tem um impacto absolutamente, talvez, incalculável. Nós observamos alguns números que são divulgados, mas o impacto que isso acaba levando real é muito difícil de estabelecer. Do ponto de vista neurológico, eu acho que isso também é extremamente significativo, quando nós, em um trauma, quando o indivíduo apresenta traumatismo crânio e cefálico, que após as fraturas dos membros, tanto o membro superior quanto o membro inferior, é uma consequência física extremamente relevante e o traumatismo crâniano pode ser considerado leve, moderado ou grave. Além do trauma, toda vez que o indivíduo tem um traumatismo crânio e cefálico, e se esse traumatismo crânio e cefálico ele é de moderado a grave, o impacto na sobrevida e no prognóstico daquele acidentado, ele é significativo. Então, do ponto de vista neurológico, envolver traumatismo crânio e cefálico e o traumatismo racmedular, que é aquele que ocorre quando existe, por exemplo, uma fratura ou uma lesão da medula, levando o indivíduo até casos de paraplegia ou tetraplegia, que é a perda da movimentação dos membros superiores e inferiores, no caso da tetraplegia, e a paraplegia quando o indivíduo fica, tem uma fratura, geralmente, de um nível torácico para baixo. Ou seja, envolvendo trauma crâniano e trauma racmedular, a mortalidade ela vai ser muito maior naquele paciente, naquele indivíduo que sofreu o traumatismo. Só complementando a questão do PARTE, o PARTE para quem me conhece é uma, digamos assim, é um movimento que foi iniciado no Canadá e a Ana Helena é uma médica, trabalha aqui na prefeitura na questão de prevenção, agora ela está mais vinculada também na parte de doenças infecciosas, mas ela trouxe esse movimento aqui para Ribeirão, existem outras cidades aí no Brasil e o PARTE ele é um movimento muito interessante que ele traz a criança, no caso o adolescente da escola para o ambiente hospitalar e numa manhã toda ele é envolvido com diversas atividades, vocês apresentam aulas, as consequências dos traumas e o final da sessão dessa manhã é a participação de pessoas que tiveram ou que sofreram algum tipo de acidente geralmente pessoas que têm alguma sequela decorrência disso e aí esse momento normalmente é muito até emotivo eu participei de uma dessas reuniões e a meninada sai realmente sensibilizada dessa reunião então mais uma vez as fraturas o traumatismo pré-encefálico e o traumatismo racco-medular são de longe as consequências físicas mais importantes dos assistentes Perfeito É realmente um programa a parte um abraço para a doutora Melena ele é interessante muito nesse ponto tem os participantes que seja transer para o SAMU o corpo de bombeiros cada qual com a sua participação no que tem no dia a dia que ele verifica esse público que é interessante já nessa faixa etária ter consciência do que tal ocorrendo depois eles têm a oportunidade de ir na sala de trauma e ver realmente ali a imagem ela fala mais do que mil palavras então eles chegam lá tem até uma oportunidade que tinha acidentados com natureza grave no centro de trauma e corroboram com todas as informações que é falada no teatro e depois tem os depoimentos fortes das pessoas que infelizmente ficaram com as pessoas permanentes que a pessoa ali tem que parar para pensar porque é um instante que pode custar a saúde ou até a vida dela e nessa linha com o último questionamento da live de hoje seria nesse ponto já mais específico para a questão das crianças uma área mais de conforto do senhor como tratar que é mais complicado às vezes o adulto tem mais ferramentas cognitivas até emocionais para tratar um trauma a criança é mais complicado como tratar como tratar os traumas das crianças vítimas de acidentes de trânsito isso é muito mais complexo pode criar um bloqueio na criança que vai demandar realmente às vezes terapia enfim o senhor melhor do que ninguém pode contribuir para as pessoas que estão assistindo entender como que vai tratar um acidente de trânsito na cabeça de uma criança É Realmente a questão dos traumas na população pediátrica ela é também talvez um assunto notificado no nosso país Nós avaliamos muito a questão dos adultos que sofrem traumatismo mas qual é o impacto do trauma nas crianças Há um estudo da Sociedade Brasileira de Traumatologia a SPITE que identifica que nós temos cerca de 100 crianças que perdem a vida todos os meses no Brasil em decorrência de acidentes de trânsito Outras cerca de 100 mil hospitalizações nós temos no Brasil em decorrência na população pediátrica somente em decorrência de acidentes de trânsito Então realmente é uma população bastante vulnerável aos acidentes e vale lembrar aí antes nós falamos especificamente sobre a questão do trauma desculpa do tratamento mas vale lembrar que as crianças elas dependem muitas vezes dos próprios pais para se protegerem porque ao adentrar no veículo elas precisam ser colocadas em dispositivos adequados para que não sobram consequências em função por exemplo de uma simples batida de carro vale lembrar aqui é muito triste mas em saídas de escola é muito comum nós vemos crianças que entram no carro e permanecem sem nenhum tipo de dispositivo de segurança então nós sabemos aí para que fique bem claro dependendo da idade e do peso da criança existe um dispositivo adequado para a criança quando ela é um bebê existe o bebê conforto geralmente até o primeiro ano de idade entre um ano e quatro anos nós temos a chamada cadeirinha que é o outro dispositivo de segurança para a criança depois nós temos o assento de elevação para que a criança possa ficar numa altura em que o cinto de segurança não passe próximo aqui da região cervical que ele fique adequadamente colocado aqui na região do ombro e por fim a criança quando ela já tem peso e idade normalmente acima de sete anos é permitido que ela fique no interior do veículo com o cinto de segurança além desses dispositivos de segurança a gente precisa lembrar também para a molecada é a utilização do capacete quando eles estão utilizando bicicleta skate patins também são esses equipamentos de segurança porque nós focamos muitas vezes na questão do carro do trânsito mas muitos acidentes ocorrem com a população pediátrica com as crianças quando elas caem em bicicleta apresentam escoriações fraturas e muitas vezes traumatismos graves patins skate ou seja é importante que os pais os responsáveis fiquem em cima dessas crianças para que elas utilizem esses dispositivos de segurança pode falar pode falar fazer um complemento aqui você vai fazer um gancho nesse ponto é corretamente essa é a sequência dos dispositivos de retenção só deixando bem claro a desfeita de questão será que revogaram aqui na cadeirinha será que não independente disso o doutor bem utilizou isso é fiscalizado tem que ser respeitado os dispositivos de retenção mas o pai ele é responsável no transporte qualquer passageiro do veículo enquanto condutor ainda mais pai então realmente de 0 a 1 ano ter conforto no contrafluxo que ele não tem compreensão física para suportar um efeito no pescoço de 1 ano a 4 anos na cadeirinha prendendo a cadeirinha do cinto do carro não adianta a cadeirinha ficar solta dentro do veículo de 4 anos nesse acerto de elevação que o senhor falou de 7 anos e meio até os 10 no próprio 5 carros de trás e a partir daí no banco da frente realmente o pai primeiro como pai e depois como condutor ele é responsável por deixar a criança dentro desses dispositivos da segurança dela pode concluir doutor é isso mesmo até nós dentro da sociedade brasileira de neurocirurgia entendendo essa questão e até para inserir a sociedade de neurocirurgia ou seja inserir os médicos os neurocirurgiais pediátricos dentro desse contexto nós criamos há dois anos o projeto se liga no 5 que é um projeto de conscientização que nós levamos até as coordenações das escolas essa questão para trabalhar com as crianças e levar a ideia da necessidade de se autoproteger para a própria criança para que ela mesmo seja a peça mais importante dentro do veículo que muitas vezes ela vai falar para o adulto para a avó para a tia que está sem cinto coloca o cinto e ela mesmo coloca o seu cinto de segurança então acho que esses movimentos de conscientização e prevenção são extremamente irrelevantes quando nós temos um traumatismo que envolve a criança nós temos traumatismo craniocefálico nós temos duas situações nós temos a lesão direta ou seja o indivíduo a criança apresentou um choque direto no crânio então isso pode levar desde afundamentos do crânio fraturas e lesões do cérebro que são mais graves entre as lesões do cérebro as lesões diretas ou as lesões provocadas por exemplo por hematomas e nessa situação aguda muitas vezes a criança ela deve ser submetida a um tratamento cirúrgico então olha só as consequências que podem ocorrer outro detalhe importante que vale a pena a gente lembrar é quando você tem uma criança solta sem nenhum tipo de dispositivo que deixe ela segura no carro ela passa a ser um potencial gerador de lesão para outras pessoas e não precisa ser uma colisão tão você pode falar até com muito mais propriedade do que eu não precisa ser uma colisão tão forte se o carro tiver uma colisão relativamente de baixa velocidade a criança ela pode ser projetada para o banco da frente atingindo um condutor ou passageiro ou ela mesmo se ferindo no vidro da frente do carro ou em situações mais graves ser projetada para fora do carro é uma hora ou outra é comum infelizmente hoje é uma prática que te vê muito a criança em pé entre os bancos do veículo o pai não se atenta ao quão perigoso é isso e não é uma colisão de 50 km por hora que haja aquela redução abrupta na velocidade a criança realmente é rejetada e ela pode muitas vezes quebrar meu parabéns com a cabeça e ser recurso do veículo realmente não precisa de estar uma velocidade muito alta em vias urbanas arteriais que comportam 60 km por hora é o suficiente para causar um desastre desse também um outro dado que eu queria levantar aqui nós estamos falando das crianças mas nós não devemos esquecer dos animais eu queria que você comentasse como agente do trânsito que o animal também precisa estar seguro dentro do veículo não é verdade? Perfeito o animal um tempo atrás ele era objeto de direito então mudou a legislação ele era um sujeito direito na medida em que a gente tem que respeitar o animal como sujeito de direito independente disso é uma vida e a gente tem quando for transportar esses animais nos veículos também respeitar questões de segurança animais de médio porte pequeno porte o cachorro por exemplo você tem que transportar ele você tem um cinto de peitoral e na ponta da correia você tem um engate que vai no cinto de segurança do carro talvez ele não vai caber numa caixinha você tem esse dispositivo de retenção que na individual colisão com o veículo ele não vai ficar um elemento solto no veículo para se machucar e multiplicar terceiros você tem as caixinhas de transporte para gatos cachorros pequeno porte que você vai colocar o animal ali condicionar ele e travar sempre no cinto de segurança tem gaiolas específicas para páscoas enfim a pessoa quiser e tem que transportar o animal seja qual for da maneira correta tem casas próprias que vai vender os dispositivos adequados para cada tipo de animal em porte físico então realmente a gente tem que mudar essa cultura e transportar os animais pelo bem primeiro dele e no segundo momento até nosso que o formato sobre o utilizador às vezes ele vai se tornar um elemento ali no eventual capotamento do carro que vai machucar terceiros então isso inclusive corre em infração de trânsito você transportar o animal sem estar corretamente no dispositivo adequado de segurança é isso aí a gente tem que lembrar também que você está demonstrando hoje os órgãos de regulação de trânsito aí o caso a Transep aqui em Verão e outros em outras cidades aqui do Brasil o objetivo de vocês não é não deveria ser a utilização da multa as pessoas tentam associar as entidades de trânsito com ah mas eles só querem botar não muito pelo contrário você tem que conhecer a fundo aí o trabalho que no caso eu conheço vem aí o trabalho da Transep de conscientização de prevenção entre no site o trabalho que por exemplo a Transep tem em relação às escolas à minicidade ou seja existe uma tentativa no caso do poder público de tentar levar essa mensagem mais e mais para a população mas muitas vezes a população fica com essa ideia de que os órgãos de controle de trânsito aí servem apenas para multar não é bem assim não eu acho que isso é uma mensagem que tem que ficar bem clara vocês tem um papel muito importante e cabe nós como cidadãos entendermos a necessidade de reduzirmos esses números já houve como você mesmo falou já houve uma redução o Brasil inclusive conseguiu mas ainda os nossos números são extremamente altos nós saímos de um patamar de 50 mil indivíduos que perdem a vida todos os anos para em torno de 30 mil houve uma redução houve mas são 30 mil pessoas que morreram isso é um número absolutamente nós estamos aí todos os dias na televisão vendo acompanhando as consequências do coronavírus mas nós perdemos 30 mil diretamente que perdem a vida imagine aqueles que ficam aí sequerados como nós falamos aí ao longo dessa exposição não só as sequelas físicas mas também as sequelas psicológicas e as sequelas de inserção do indivíduo no trabalho de inserção desse indivíduo na família e na sociedade é um tema muito relevante e que realmente é um prazer a gente estar conversando sobre isso perfeito doutor nessa linha realmente a Transerba enquanto entidades executivas de trânsito por exemplo do DETRAN do DER ela tem os seus pilares engenharia vai fazer a parte de sinalização de projetos viários tem a parte de educação que no caso é a nossa mediante o programa siga consciente a gente procura abarcar o maior número de pessoas para educar e concentrar elas mas tem que ter a parcela de comprometimento delas e aí senão fica muito em evidência a parte de fiscalização tem que ser fiscalizado tem pessoas que infelizmente só mudam conduta quando ela é responsabilizada ela é fiscalizada mas a Transerba ela procura mediante o seu departamento de educação conscientizar o maior número de pessoas para evitar a situação de risco que via de regra está relacionada a uma infração de trânsito e quando é flagrado por um agente ou um policial militar ele vai autuar mesmo avisamos todos que estão chegando aí ou que queiram normalmente verificar o que foi tratado que vai estar disponível aí nas redes sociais no Facebook também no Youtube o que foi conversado aqui durante essa live foi a segunda live agora no mês do Mãe Amarelo com o tema e os impactos dos acidentes de trânsito na saúde humana dentro de uma participação do Dr. Ricardo Oliveira desmiu sua questão de dúvidas relativas realmente aos reflexos não só imediatos do acidente de trânsito que fica evidente mas que o plano de fundo tem reflexos muito piores que são reflexos na questão de saúde pública de questão psicológica neurológica questão de encargos para o poder público em si para gastar dinheiro com esses acidentes o que poderia gastar muito com outra parte então Dr. a gente agradece muito a participação do senhor na live de hoje o senhor tem alguma consideração a fazer do que foi falado já aproveitando também o senhor comentou desse projeto da sociedade se liga no cinto é muito interessante realmente que ele procura disseminar a gente tem como criar essa cultura realmente o cinto de segurança eu entrei no veículo já tem que ser um hábito meu então isso vai ser nós poucos e essa parte de vocês de estar disseminando isso é muito interessante porque realmente tem que ser um hábito nosso quando eventualmente a gente esquecer a gente sentir que está faltando alguma coisa porque virou um hábito porque é elementar o uso do cinto de segurança então a gente faz esse gancho que esse projeto é muito interessante no sentido de conscientizar desde a mais tenra idade os pais também e usar a criança como elemento fiscalizador que ele sabe ele vê o pai o tio da roda transportando ele e é muito interessante o senhor tem algum empoderamento a fazer doutor? é isso aí eu queria mostrar os nossos mascotes aqui que você também já conheceu em outra oportunidade o Jacinto e a Cintia então aqui realmente eles representam de uma forma lúdica esse trabalho que nós temos aí também ajudando da nossa parte como médicos como formadores de opinião muitas vezes em ajudar essa questão da prevenção da conscientização da utilização do cinto de segurança e não só do cinto como eu mesmo falei de outros dispositivos de segurança que são fundamentais que previnem aí as consequências do trauma Araújo eu acho que essa conversa ela não termina aqui ela é apenas um bate-papo aí entre duas entidades importantes uma entidade médica e vocês aqui representando o poder público mas sem dúvida alguma que fique a mensagem de que o cidadão precisa colaborar o pai a mãe o próprio indivíduo ele precisa ele por si só independente de qualquer agente de trânsito qualquer médico ele precisa entender que ele faz parte desse contexto e que muitos acidentes ou as ocorrências sem dúvida alguma dependem de nós prevenirmos isso aí nós não falamos muito hoje mas da questão do celular que é o grande vilão aí que ocorre também e é muito utilizado de forma indevida então assim eu acho que esse é um bate-papo que serve como um alerta e esse mês o mês do Maio Amarelo ele é feito ele é um mês destinado a que a gente possa pensar um pouco nessa questão da conscientização então agradeço em nome da sociedade a oportunidade de estarmos aqui hoje nessa live com certeza essa questão do celular vai ser abrangida nas demais lives até o final do Maio Amarelo realmente é a terceira causa de acidentes hoje excesso de velocidade micro segunda celular desatenção então a gente vai tratar a tabela que é um problema hoje para todos aí a live estará disponível nas redes sociais no YouTube Facebook para quem quiser depois novamente assistir ou compartilhar agradeço a presença mais uma vez do doutor Ricardo Oliveira na live de hoje e a todos vocês que acompanharam com a gente até a próxima tchau tchau até mais tchau